Volta e meia, nós mostramos aqui o desespero de pacientes que não conseguem atendimento em hospitais. Mas hoje, uma boa notícia. Um hospital que estava fechado há três anos voltou a funcionar. 25 novas vagas serão ofertadas na capital. A reabertura do Hospital São Vicente vai aumentar a oferta de leitos na capital. Isso vai tornar mais dinâmico o processo de internamento de quem esteve em urgência e emergência, de quem precisou de UTI. O hospital já começa a receber, a partir desta terça-feira, pacientes encaminhados pela Central de Regulação de Leitos. São casos clínicos de baixa complexidade. Na equipe, 40 funcionários próprios, mais 20 terceirizados, para dar apoio quando necessário. A princípio, são 25 leitos para atender a rede de urgência de Curitiba. A ideia é que até metade do ano, mais 25 leitos comecem a funcionar. São avanços importantes. Curitiba retoma um bom caminho. E todo ganho que envolve uma instituição como é essa do São Vicente, por trás, é garantia de qualidade e bom atendimento. O Hospital São Vicente ficou fechado nos últimos três anos por falta de dinheiro. O SUS deve gastar, em média, 500 mil reais por mês para manter a unidade aberta.